E olha só, gente, a gente segue acompanhando, viu, todas as atualizações sobre as consequências das chuvas no sul do estado. Ao todo, já são 20 mortes, sendo 18 em Mimoso do Sul e duas em Apiacá. Mais de 19 mil pessoas estão desalojadas na região. Dessas, 10 mil são somente no município de Mimoso do Sul. E como uma forma de ajudar essas vítimas, a Prefeitura de Vitória, em parceria com a FINDES, enviou hoje pela manhã uma carreta com cozinha industrial para preparar refeições lá em Mimoso do Sul, viu? Veja só na reportagem. Diante da tragédia que acomete cidades do sul do Espírito Santo, a solidariedade é quem tem sido o protagonista. Ajuda que vem da sociedade, do governo do estado e também de outros municípios que se sensibilizam com tamanha devastação causada pelas fortes chuvas. A Prefeitura de Vitória enviou duas carretas que possuem cozinha industrial para fazer marmitas para os moradores da região atingida. Junto com a FINDES, junto com o Sindipães, chegamos à conclusão de que levarmos as cozinhas móveis para o sul do estado seria uma grande solução, porque nós temos toda a infraestrutura preparada, tudo montadinho e nós vamos processar esses alimentos para que eles se transformem, de fato, em refeições para as pessoas. Por isso, nós já estamos encaminhando essas carretas móveis, essas duas cozinhas industriais, para o sul do estado, eles já chegam lá produzindo alimentos. Além das equipes das carretas, voluntários vão trabalhar nas cozinhas. Com os moradores também que estão ajudando, com as pessoas que estão colaborando, com voluntários e com a equipe também da FINDES, da Prefeitura de Vitória, nós vamos preparar esses alimentos. O importante é que a estrutura já está montada, então essa cozinha já chega produzindo alimentos, já chega colocando comida na mesa. A partir de hoje, nós já teremos uma delas funcionando e essa que está aqui já está indo em direção ao sul do estado para que essas famílias, então, sejam garantidas. E por falar em doações, a capital Vitória está com vários pontos de recolhimento. Na Fábrica de Ideias, Fábrica 747, diversas escolas nossas, no Shopping Vitória, então nós estamos com todos esses locais disponíveis, perto de casa, com facilidade, para que você que nos acompanha possa, a pé de bicicleta, de carro, levar a doação para que ela chegue a quem mais precisa. Isso tudo é separado, é processado pela Prefeitura e a partir daí ele vai para os caminhões e chega ao sul do estado para quem mais precisa. E a gente foi conhecer melhor esta cozinha industrial no interior da carreta. Bom, agora a gente está no interior da carreta. Prefeito, fala um pouquinho então com o que é aqui dentro. Aqui nós temos toda a infraestrutura, cozinha pronta, montada, todos os equipamentos, utensílios necessários para a produção de alimentos. Isso é o mais importante, não vamos perder tempo. Basta chegar, estacionar no local que já está preparado, fazer as conexões de energia, de água e ela já começa então a produzir alimento. A equipe está preparada, nós teremos colaboradores, voluntários locais que também nos ajudarão. Os alimentos já estão indo minimamente separados e tudo isso se transforma em refeições que vão ser servidas a partir de hoje para amanhã para de fato levar cidadania, empatia, amor e garantir a segurança alimentar e nutricional dos irmãs e irmãs do sul do Espírito Santo. Agora, Prefeita, a gente sabe que essas carretas, elas são utilizadas para os cursos de qualificação. Isso não quer dizer que os cursos não vão acontecer. Isso é importante, os cursos estão garantidos, nós apenas teremos uma alteração, pequena alteração no cronograma, coisa de algumas semanas até o restabelecimento da normalidade no sul do Estado, mas você que se inscreveu no curso pode ficar tranquilo. As turmas estão garantidas, estão mantidas e a gente volta do sul do Estado com a carreta para continuar o curso. As duas carretas têm capacidade para produzir cerca de 200 marmitas por dia. De acordo com o prefeito Lorenzo Pasolini, as unidades móveis vão ficar à disposição dos atingidos pelas chuvas até quando for necessário. Curso garantido, mas nesse momento a prioridade, claro, é salvar vidas e levar um pouco de humanidade e empatia para os nossos irmãos e irmãs do sul do Estado. Prioridades, né? Prioridades, exatamente. Agora é salvar vidas e cuidar das pessoas. Os cursos voltam em breve, certamente. Cássia, que é uma das professoras que ministra aulas nas carretas, fica feliz de participar desta corrente de amor e solidariedade. Muito gratificante a gente estender o nosso trabalho, não somente para a qualificação, mas também para a ajuda que o pessoal está precisando tanto. E assim, é uma gratidão que a gente tem e transferir um pouquinho para essas pessoas, aquecer um pouquinho o coração delas, que no momento está tão sofrido.